Oi minhas ladies, oi meus lordes, eu sou a Lidy Pink e hoje eu estou trazendo para vocês uma atualização sobre o jogo Design Home eu já fiz uma resenha aqui no canal explicando como joga esse jogo completo que é um jogo de design de interiores então para quem gosta dessa coisa de arquitetura, design de interiores, decoração com certeza vai amar esse jogo e a explicação de como joga o jogo completo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo que explica e também vou deixar aqui nos cards para vocês hoje eu venho mostrar apenas uma nova atualização do jogo que é o campo My Homes que são casas que cada usuário pode ter no jogo e decorar da forma que quiser não são desafios, são casas maravilhosas que a gente pode decorar a cada ambiente então se vocês querem conferir esse vídeo sobre a atualização My Homes do jogo Design Home já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e também me sigam no Instagram, lá eu sou o arroba LadyLidyPink e vamos lá! Essa novidade já chegou no jogo faz um tempo, já saiu uma primeira casa, que eu já completei 12 de 12 ambientes então essa minha primeira casa está completa se vocês querem jogar a parte de desafios do jogo, clica aqui em Challenges e aí vocês vão fazendo os desafios do jogo, que eles têm requisitos já o campo My Homes não, é para você decorar a sua casa como se ela fosse a sua casa dos sonhos, tá? então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, minha primeira casa, que foi essa daqui só para vocês terem noção de como foi, ó ele mostra a planta da casa então eu estou no segundo andar e tem o primeiro andar também, vou clicar aqui em primeiro andar no primeiro andar, ó, nós temos aqui a sala eu vou mostrar para vocês, ó, a sala que eu montei foi essa daqui eles mostram alguns detalhes sobre os móveis que eu usei nessa casa e vão fazendo a composição das cores que eu utilizei e eles fazem tipo uma crítica, né, sobre tudo que eu fiz para montar esse ambiente então eu também fiz outros ambientes, olha só isso aqui é a entrada da casa, ó eu montei dessa forma aqui a gente escolhe a cor do piso, escolhe a cor da parede coloca os móveis e aí tem a mesma resenha sobre tudo que eu utilizei temos aqui a cozinha olha só essa cozinha foi feita por mim temos aqui sala de jantar montei essa sala aqui tem o banheiro olha só esse banheiro bem bonito temos aqui o guest room olha só montei esse quarto tem também um ambiente externo aqui, ó que foi montado por mim no segundo andar o que é que nós temos? o banheiro das crianças que eu fiz este banheiro pink temos o master bedroom olha só temos aqui family room kids bedroom olha que quarto lindo e também o banheiro master da suíte master olha só então são todos esses ambientes e aí agora eu tô trazendo pra vocês uma super novidade, né? porque aqui no campo my homes lançaram a segunda casa do jogo então eu não destravei essa casa enquanto eu não gravei pra vocês eu vou destravar essa casa junto com vocês pra vocês verem como funciona, tá? aqui, ó eu tenho nesse campo aqui 50 de 50 que são chaves pra desbloquear os ambientes da casa então clicando aqui nessa casa que é a segunda casa do jogo ó para eu desbloquear aqui esse ambiente esse primeiro ambiente, ó ele tá me dizendo que são 15 casinhas que eu preciso como eu tenho 50 eu tô tranquila pra desbloquear então eu tenho 50 casinhas dessa daqui a pouco eu explico pra vocês como é que vocês vão fazer pra ganhar essas casinhas, tá? mas aí vamos desbloquear aqui essa casa clicando em open e pronto a casa tá no modo bruto, certo? eu já posso escolher aqui, ó o tipo de piso que eu quero então você vai usando a sua criatividade olha, madeira de vários tipos diferentes então dá pra usar e abusar da criatividade vou deixar esse escuro aqui pra ver como é que fica aí aqui nas paredes nós vamos escolher que tipo de papel de parede nós vamos utilizar então tem vários modelos olha tem vários modelos diferentes estão vendo? eu escolhi esse aqui vou mudar até aqui o piso pra ver como é que fica o ambiente mais claro se quiser aqui em cima nós vamos escolher a aparência do teto então também tem vários modelos pra gente escolher o teto dessa casa aqui na parte de janelas ó nós podemos também brincar com a nossa criatividade escolher que tipo de janela nós vamos colocar vamos escolher também aqui ó uma aparência de madeira pra usar a lareira também ó então primeiro a gente escolhe todos esses detalhes da casa e aqui também o ambiente externo qual aparência que a gente quer que tenha de paisagem então olha que lindo uma paisagem aqui de praia essa outra paisagem olha que linda e tem também esse outro tipo de paisagem aqui então depois de tudo isso a gente clica em continue porque aí é que a gente vai começar a colocar os móveis e fazer esse ambiente na verdade eu fiz aqui só pra demonstrar pra vocês eu ainda não escolhi como é que eu vou querer esse ambiente vou fazer aqui em modo mais rápido pra que vocês verifiquem como é que vai ficar esse ambiente e aí a gente passa para o próximo passo tá pronto pessoal finalizei decidi que essa vai ser a aparência é uma coisa bem litorânea né coloquei o mar por trás ó aqui tem uma aparência né de algas marinhas estrela do mar coloquei tudo branquinho e as madeiras do teto também brancas o ambiente ficou pronto eu clico aqui em continue e agora já aparecem todos os móveis obrigatórios que eu tenho que usar nesse ambiente e também os opcionais os móveis obrigatórios são esses com bolinhas verdes e os móveis opcionais são esses com bolinhas na cor lilás tá então agora vão aparecer os móveis que eu tenho no jogo pra fazer esse ambiente então eu vou usar esse sofá aqui que é verdinho então ele combina aqui ó com meu papel de parede eu tenho esse tapete aqui listrado que ele tem um tom de azul com branco na verdade eu queria ter alguns móveis mais apropriados pra montar esse ambiente um sofá de outra cor eu vou ver se eu não tiver dinheiro pra comprar talvez eu não finalize agora esse ambiente porque quando a gente finaliza o ambiente da casa fica como se aquele ambiente da sua casa estivesse pronto a gente até pode reabrir o ambiente e fazer ele novamente mas aí os móveis que a gente tiver colocado a gente perde entendeu então eu não tô querendo perder os meus móveis nesse ambiente então eu quero poder montar o ambiente já da forma oficial que eu quero deixar essa casa ó eu não tô com muitas opções boas de sofá pra esse ambiente porque as cores de sofá que eu tenho aqui no jogo estão um pouco diferentes desse ambiente que ele tem tons de azul claro né então eu acredito que eu vou pular pra um outro ambiente e finalizo o outro ambiente com vocês porque esse aqui eu vou querer que tenha essa aparência mais azul claro mesmo então vamos fazer o seguinte olha só mostrar pra vocês eu venho aqui pra voltar clico na setinha ele aparece em mais dois ambientes que eu posso desbloquear então tem o guest room e o dining room eu vou desbloquear essa sala de jantar aqui e vamos ver o que que acontece tá vendo aqui que são mais 15 casinhas eu vou desbloquear open e aí ele me deu uma mensagem de erro ó cômodo incompleto apenas um cômodo da sua casa pode você pode estar trabalhando por vez então o que que acontece ele não vai deixar que eu entre em um outro ambiente tendo um ambiente anterior incompleto então vou ter que finalizar aquele ambiente lá tá pessoal então vamos voltar aqui pra esse ambiente e vamos finalizar nesse caso como eu não tenho um sofá que combina e eu não tenho dinheiro pra comprar eu só tenho 757 dólares aqui no jogo gente o dinheirinho é fictício tá pra quem não conhece o jogo ainda verifique primeiro o outro vídeo explicando como joga que aí vocês vão ter noção de como funciona a questão de ganhar dinheiro aqui no jogo então nesse momento que eu tô gravando pra vocês eu tô um pouco com pouco dinheiro aqui pra comprar sofá os sofás costumam custar próximo de mil dólares então eu vou usar uma das cores que eu já tenha olha só eu tenho aqui um tom de marrom tenho esse que é preto com branco então eu vou usar um desses sofás aqui que eu já tenho pra completar esse ambiente ou então eu posso usar esse assim ó que ele é branco com madeira e aí eu uso um tapete marrom e vou mudando a aparência desse ambiente aqui vamos tentar fazer assim aqui eu tinha escolhido tons de azul né eu vou colocar um branco na parede esse branco aqui com detalhes ó de textura vocês estão dando pra vocês verem ó tem umas texturas aqui então aqui nesse banquinho eu vou usar esse de madeira aqui nesse sofá eu vou usar esse aqui vou usar este que combina olha que lindo combinando com o sofá aqui eu vou escolher um centro de mesa vou escolher este deixa eu ver as minhas opções aqui do jogo acho que esse aqui ficou bom vou colocar aqui atrás um banco marrom usar uma flor branca lá em cima eu também já coloquei uma flor branca aqui no quadro vou usar este quadro aqui olha que bonito aqui agora eu vou escolher um abajur vou usar esse abajur branquinho aqui e plantas eu não tenho não tenho nenhuma plantinha no jogo no momento não vou utilizar plantas nesse ambiente eu clico aqui nesse olhinho pra visualizar sem os móveis que estão faltando no caso são só as plantas e ficou assim o meu ambiente eu acho que eu vou mudar aqui um pouco o teto deixa eu dar uma olhadinha na opção de teto aqui disponível vou mostrar pra vocês vamos ver aqui se tem algum outro que fique mais bonito ou se aquele era o melhor mesmo vou deixar esse mesmo aqui a moldura das paredes eu vou mudar pra esse branco e aqui o piso deixa eu ver como é que ficaria marrom não acho que eu vou deixar o piso branco mesmo pronto este vai ser o meu ambiente aqui a moldura das janelas eu posso colocar uma cor mais escura se eu quiser dar um destaque maior né ó tô em dúvida se eu deixo clara mesmo ou se eu deixo mais escura vou deixar assim eu gostei desse ambiente assim achei que ficou bonito deixa eu só ver aqui a lareira se eu vou fazer mais alguma mudança deixar assim e vamos finalizar esse primeiro ambiente pra mim está ok achei que tá bonito ficou pronto e vamos lá clica aqui em finish ele já mostra aqui ó home progress que é o progresso da sua casa então ele vai mostrar ó eu clico aqui pronto ele mostra que eu já completei o primeiro ambiente dessa casa e vão ter todos esses ambientes então já ficou aqui a sala da minha casa eu ganhei 250 dólares por fazer esse ambiente e seguindo a ideologia da casa anterior amanhã eu vou ganhar no dia seguinte né ao dia em que eu estou montando essa casa eu vou ganhar 500 gemas que as gemas são tipo a moeda principal do jogo que é com ela que a gente compra plantas quadros então ela é bem importante então eu vou desbloquear aqui ó o dining room são 15 casinhas olha como eu gastei 15 pra montar outro ambiente você vê que eu já não tenho mais 50 de 50 só tenho 35 de 50 então eu vou aqui clicar em open então abrimos aí mais um ambiente aí né que vai ser uma sala de jantar essa casa aqui pelo que eu estou vendo ela tem uma aparência de uma casa costeira então ela é uma casa mais rústica do que a primeira casa que eu montei tá então ela tem uma aparência mais rústica e aqui tem um lustre também ó vamos escolher agora aqui um lustre pra este ambiente olha que legal no jogo normalmente não existe essa opção a gente no jogo a gente não escolhe cor de parede nem cor de piso nem formato de janela nem lustre nada disso no jogo a gente apenas coloca móveis no ambiente e decoração que são plantas quadros e essas casas dá pra você ter noção mais ou menos de como você gosta das coisas você exercita bastante o seu dom de arquitetura né então é bem legal mesmo e eu que adoro essa coisa de arquitetura amo essas coisas pintei a parede de azul botei as molduras das janelas brancas aqui a parte de madeira branca o piso branco teto branco esse lustre aqui eu vou deixar com essa aparência aqui prateada e a imagem do mar que pra mim foi a mais bonita clico em continue e agora aparecem os móveis né dessa sala de jantar então aqui ó tem como colocar um quadro e eu tenho um quadro azul vou colocar esse quadro azul pra dar um um toque aqui azulado eu tenho um tapete azul também com branco vou usar esse tapete vamos escolher agora uma mesa dentre as minhas mesas disponíveis esses são os móveis que a gente tem no jogo então esses móveis que eu tô mostrando aqui pra vocês são os móveis que eu tenho nesse momento no jogo se eu quiser por exemplo voltar depois pra terminar essa casa não tem problema aí eu posso adquirir outros móveis pra fazer esse ambiente tá tchau Olha, pessoal, eu tenho essa cadeira aqui que ela tem a borda marrom escuro e tem o encosto bege. Então, eu vou aproveitar que eu já tenho uma e vou comprar mais uma dela, porque quando a gente faz uma compra de imóveis aqui no jogo, a gente compra automaticamente 5 unidades. Então, aqui tá dizendo que a cadeira custa 597 dólares, eu clico aqui, clico em Buy, pronto, agora eu tenho mais 5 unidades, que são as 5 que vão completar a mesa. Então, eu vou colocar todas as cadeirinhas aqui, ó, pra completar aqui o ambiente. Pra mim, o meu ambiente está pronto e eu clico aqui mais uma vez em Finish. Então, eu clico aqui, ó, em Complete. E pronto, montei aqui o meu segundo ambiente. Ganho mais 250 dólares e amanhã, provavelmente, vai estar chegando uma resenha sobre cada ambiente que eu montei que o jogo vai preparar. Eu clico aqui em Continue. E pronto, ele já disponibilizou aqui pra mim, ó, o Guest Room, que é o próximo ambiente que eu posso montar. Então, é assim que funciona, gente. As casas são ambientes pra extrapolarem a criatividade de vocês, verem que tipo de piso combina com que tipo de papel de parede, com que tipo de madeira, os móveis. Então, é bem divertido. Aqui, agora, eu só tenho, ó, 20 casinhas. E como é que a gente faz pra adquirir essas casinhas pra desbloquear mais o ambiente da casa? É justamente participando aqui, ó, dos desafios que a gente tem ao longo do jogo. Então, quando eu monto os ambientes do jogo, que é como eu disse, eu já explico num outro vídeo aqui do canal como fazer cada ambiente. Então, assim que eu finalizo um ambiente, eu ganho, ó, uma casinha. Então, se eu finalizar esse ambiente, eu ganho uma casinha pra usar lá no campo My Homes. Olha, pessoal, esperei 24 horas pra mostrar pra vocês outro detalhe relacionado à home, né? Que é o seguinte, aqui, ó, no campo de mensagens, que é esse campo aqui, aparecem as mensagens que você recebe no jogo. E aí, os dois ambientes que eu montei, chegou a review do jogo. Então, vamos ver o primeiro ambiente. Olha só, eu fiz esse ambiente aqui, que eu mostrei pra vocês. E aí, eles fazem um review. Só que o detalhe é que é tudo em inglês. O jogo não tem ainda em português. Então, pra quem não entende inglês, teria que fazer uma tradução. Mas, eles fazem um comparativo sobre as peças que eu utilizei, mostrando as combinações. Ou seja, great job e mostra que eu ganhei 500 diamantes. Então, pra cada ambiente do jogo que a gente faz, a gente ganha 500 diamantes, ó. Eu tô com 1146. Vamos ver a outra review. Clicando aqui da sala de jantar, ó. Eu já ganhei mais 500, 1646, tá vendo? Então, tá aqui a dining room. E aí, ele faz um comparativo, ó. Do material da cadeira com a mesa. Arquitetura. E mostra great job e 500 diamantes, tá? Então, é bem legal. Porque você ainda ganha um review aí sobre o ambiente que você montou. Então, pessoal, eram esses os detalhes que eu tinha pra falar pra vocês sobre o campo home, né? Do jogo. E aproveitem pra jogar. Essa é uma atualização aqui. Muito legal. Dá pra usar e abusar da criatividade. E eu sou apaixonada por esse jogo. Então, pra quem também gosta, vale super a pena. Muito obrigada por assistir, curta, compartilhe. E até a próxima. Um grande beijo.